As abóbadas arredondadas da igreja e os traços geométricos das pinturas revelam a identidade de um povo que gosta de preservar as tradições. Estamos na Colônia Marcelino, na área rural de São José dos Pinhais. Aqui vivem dezenas de famílias descendentes de ucranianos. A comunidade é católica e ainda preserva o rito bizantino, um lugar de gente simples e cheia de sonhos. O maior deles é esta igreja, uma réplica da Catedral de São Volodymyr, que fica em Kiev. Uma obra imponente, cara e que já dura mais de 10 anos. É uma igreja totalmente típica ucraniana. Por fora o prédio está quase pronto e por dentro várias mãos se preparam para deixar a igreja como a original. Esta é a sala da oficina de iconografia. Aqui jovens da comunidade aprendem a fazer pinturas sacras, que serão desenhadas em toda a igreja depois que ela ficar pronta. Eu não imaginava que ia ficar tão bom as pinturas, assim, com a gente aprendendo. Irmã Verônica é a coordenadora do trabalho. Ela nasceu na comunidade e foi para a Ucrânia estudar desenhos sacros. Agora ela se prepara para deixar um legado para a colônia Marcelino. É a nossa cultura, a nossa tradição que a gente quer resgatar. Aqui na nossa colônia Marcelino, como também no Brasil por inteiro. As primeiras famílias chegaram aqui em 1897 e preservam até hoje as tradições ucranianas, como as danças folclóricas, que as crianças aprendem desde cedo. Mas é na cozinha que os sabores da terra natal são acentuados. Aqui, dezenas de mulheres da colônia se reúnem para preparar os pratos típicos, que são servidos na festa do trigo. O perorê é o prato típico da comida ucraniana mais conhecido, até pela semelhança com o prato polonês, pierog. Só nessa festa serão feitos 30 mil perorês. É muita coisa, né Cris? Com certeza, é bastante coisa, mas nós temos que servir as pessoas para ficarem realmente satisfeitas com o prato. Cris, você garante, quem vier aqui na festa do trigo vai comer uma comida de qualidade? Vai comer de qualidade e vai poder levar para casa também para mais alguns dias. Pela animação desta grande família, a Ucrânia terá sempre um espaço no coração de São José dos Pinhais. Música Música Tchau, tchau.